Eu posso um trovão, posso um trovão Você também, você também Ping, ping, pingos Ping, ping, pingos Estou todo molhado e você também Eu posso um trovão, posso um trovão Posso arrugir, posso arrugir Ping, ping, pingos Ping, ping, pingos Estou todo molhado e você também Eu vejo o céu azul, vejo o céu azul Lá bem no alto, lá bem no alto Venha depressa o sol, venha depressa o sol E vamos secar logo E vamos secar logo Era uma vez haviam três ursos marrons Que viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos dourados era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá, tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso! Mingau! Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai! Olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as colbertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim, meu pequeno Doe É como a história termina Obrigada, mamãe! Essa é a história Do pequeno menino E do lobo O menino que cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Sentou na colina Como um lilo ou um pip E tentou não dormir Pra passar o tempo E se divertir Se divertir Se divertir Ele gritou Lobo! A todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Lobo! Tem um lobo Atrás da minha ovelha Socorro! Era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu É tão engraçado O pessoal apareceu E riu quando eles gritaram Nós não vimos o lobo O pessoal da vila A ovelha está bem Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é um crime Vocês estavam assustados Um dia se passou E ele teve um plano Teve um plano Teve um plano Acho que eu vou fazer de novo Só porque eu quero Só porque parecia legal Parecia legal Parecia legal Parecia legal Ele gritou Lobo! Para todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Mas era só uma brincadeira E ele riu Ele riu Ele riu E mais uma vez o pessoal apareceu Mas quando não viram o lobo Começaram a gritar Nós não vemos lobo em lugar nenhum É só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é crime Mas o menino riu E achou engraçado Mais uma vez Todos vieram Mas um dia em quando Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho O menino viu um lobo E entrou em choque É melhor eu pedir ajuda Ele pensou Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! 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 Ele é bem malvado Bem malvado Bem malvado É verdade Eu juro Não estou mentindo Por favor Me ajudem Estou chorando Socorro! Socorro! Tem um lobo Verdade! Socorro! Vilarejo Ouvi o seu choro Ouvi o seu choro Ouvi o seu choro Mas acharam que era mentira E comeram bolo com chá Então um dia ele foi para a cidade Foi para a cidade Foi para a cidade As pessoas foram ao redor E ele disse Desculpe-me se eu menti Desculpe se eu menti Eu sei que eu aprendi Yey! Taxi! Onde você quer ir? Para o campo de futebol Por favor Sim, senhora! A roda do táxi gira, 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 gira A roda do táxi gira, gira, pela cidade Obrigada, e o pagamento? Ah, sim! Esqueci! Pode me levar a Tamar o Carta de Macaco? Ah, claro! Entre! O limpador do táxi faz swish, 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 swish O limpador do táxi faz swish, 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 pela cidade Ei, você não está esquecendo algo? Ah, sim! Eu esqueci! Valeu! Quer dar uma volta, Bingo? Entre! Quer ver a corrida de cachorro? As pessoas no táxi sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As pessoas no táxi sobem e descem, pela cidade Ei, Bingo! Não se esqueça de me pagar! Ai, estou tão feliz que está aqui! Rolly esqueceu o tênis do futebol! Pode levá-los pra ela? Agora mesmo, senhora! A buzina do táxi faz pip, 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 pip! A buzina do táxi faz pip, 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 pela cidade Ei! Você não esqueceu? Ah, deixa pra lá! Precisa tirar uma carona pra casa, senhor? Ah, eu não sei se vou caber, Dewey! Claro que cabe! A janela do táxi sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce! A janela do táxi sobe e desce, pela cidade Bom, quanto te devo? Ah, tá tudo bem! Uau! Obrigado, senhor! A janela do táxi sobe e desce, sobe e desce!